Música Alô meu povo, bem vindo para mais um vídeo do canal Para quem não me conhece, eu sou o Paulo Zan E hoje eu estou aqui de novo no nosso cafezal Deixa eu contar uma coisa para vocês Aqui no nosso cafezal, hoje está limpinho Vocês estão vendo que está limpinho hoje E algumas pessoas falaram Paulo Zan, planta feijão guandu Feijão guandu nesse espaço aqui onde não tem café E aí o feijão guandu ele cresce bastante E quando ele crescer ele vai fazer sombra aqui E não vai nascer tiririca Falei, olha, é sério mesmo isso? Falei, sério, é verdade, funciona Falei, então tá, aí eu perguntei Meu irmão está lá trabalhando Aí eu perguntei lá para o turma do bairro Nova Paraíso E aí, bairro Nova Paraíso, salve aí do Paulo Zan Todo mundo lá linda aí Aí eu perguntei se alguém tinha feijão guandu, semente feijão guandu Para arrumar um pouquinho para a produção plantar aqui Aí o Carlinho, ali do bairro Nova Paraíso O Carlinho falou, eu tenho feijão guandu Só que ainda está no pé, ainda está verde Ainda não dá para fazer semente Aí ele falou que me arrumou um pouquinho Ó, Carlinho, eu agradeço muito A sua vontade, tá? Aí eu mais consegui arrumar Um feijão aqui, ó, semente guandu Eu comprei meio quilo aqui, ó Vou plantar nesse espaço aqui Agora nesse inverno aqui, né? Eu plantando agora, se nascer no inverno Provavelmente lá para setembro, outubro Quando começar a esquentar Ele já vai estar grande E vai fazer sombra para o café, né? E além de fazer sombra Ele não vai nascer mais tiririca, velho Ele precisa mais carpim Será que esse negócio funciona ou não funciona? Sei lá, ó Comente aí nos comentários Você que entende de café De esses negócios aí De feijão guandu fazer sombra ou não fazer sombra Se isso funciona ou não funciona Eu não sei Eu vou tentar fazer Então eu já vou plantar aqui Ó, Carlinho, não é Eu agradeço muito a sua vontade De arrumar um sementinho para mim, tá? Mas que eu ia plantar agora Para aí chegar em setembro, outubro É um feijão que estiver grande já Para fazer sombra já, tá? Aí eu já arrumei aqui Muito obrigado, hein? Ó, vamos lá Na lida, na lida Vamos plantar esse negócio aqui Vamos ver se dá certo Vamos lá Enxada Paulo Sã precisa de luvinha para trabalhar Se isso aqui Paulo Sã é Agricultor Nutella, né? Precisa disso aqui Eu vou fazer uma covinha Nem sei como é que planta isso aqui, velho Mas eu vou plantar aí Eu acho que eu tenho que fazer umas covinhas E depois plantar, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Fazer umas covinhas Eu não sei não Eu acho que é assim que faz Covinhas Eu vou fazer uma linha aqui Depois você está enterrando É isso mesmo que eu vou fazer Vamos lá, vamos lá, vamos lá E plantando feijão E plantando feijão andou Pessoal Agora vamos falar de algo sério De proteção De proteger as pessoas que você ama E o seu patrimônio que você notou tanto Para conquistá-los, né? Estou falando de seguro de vida Para proteger a sua família e seus bens E eu recomendo a Prudential do Brasil A Prudential está presente em mais de 40 países E 146 anos de tradição Atuando no mercado de seguros E quem contrata e cuida É a corretora de seguros E a Key Leader é uma corretora Franqueada da Prudential do Brasil Vou deixar o Instagram da Key Leader Na descrição E faça um planejamento De proteção financeira personalizada Você vai se surpreender Enquanto o Paulo Sama fica plantando aí Vamos relembrar o que é esse tal do feijão andu ou guandu O feijão guandu são cultivadas Há pelo menos 3.500 anos no mundo Muito consumida na Ásia, África e América Latina Inclusive o Brasil E acredito que o consumo de feijão andu Não é mais elevada pelos brasileiros Devido a oferta de feijão carioca, preta e de corda Que pelo costume e tradição São mais consumidas popularmente O feijão guandu ou andu É uma planta leguminosa Rústica e arbustiva E extremamente resistente A secas e solos inférteis E serve de alimentação humana e animal E ainda são utilizadas Para melhorar o solo No consumo humano Os frutos dessa leguminosa Chamada de imagens Que envolvem as sementes Chamadas de feijão andu Ela pode ser consumida Tanto quanto ainda estão verdes Ou amadurecidas E na alimentação animal O andu pode ser utilizada Como forrageira E ser ofertada no inverno Para animais Principalmente para o gado bovino Que pode ser picado Encilado com milho Ou em forma de feno Ou pastejada diretamente na lavoura E a sua utilização Como adubação verde Para melhorar o solo Se destaca pela fixação Do nitrogênio na terra E para descompactar o solo Por possuir raízes fortes Capaz de quebrar a terra dura E pela produção de massa verde Que são incorporadas ao solo Via mecanização E a sua utilização Plantando andu Estou plantando tudo mais ou menos aqui Sei lá Vamos lá Vai nascer né Então sei lá Vai nascer mesmo Vamos ver como é que vai nascer Acho que vou fazer covinha Fazer covinha Que é mais fácil Vamos lá fazer covinha E acabei Acabei de plantar Feijão andu Nessas fileiras aqui Eu coloquei três fileiras de andu Cada rua dessa daqui Entre as ruas de café Vamos ver Vamos ver como é que vai nascer Se vai nascer O que eu vou fazer com ela Às vezes eu vou fazer Uma forração de adubação verde Quando ele estiver mais ou menos grande Às vezes Quando estiver na época da floração Vou cortar tudo Triturar e fazer adubo Ou se não Vou esperar ele crescer Fazer sombra Para não dar tiririca Mas eu não sei Se isso vai dar certo também não Quem sabe disso aí Põe aí nos comentários Para ver O que eu vou fazer Aqui dessa área Com esse feijão andu Ou se não Eu vou lá e dar raliado Cortam metade Deixa metade Sei lá Não sei o que eu vou fazer ainda não Mas está plantado Uma vez plantado Não vamos colher Colher ou cortar Sei lá o que eu vou fazer Beleza? O vídeo de hoje foi isso aí Se gostou Já deixa seu like Se inscreva no canal Se não for inscrito Comente aí nos comentários Para dar mais engajamento No vídeo do Paulo Sun Para que muitas pessoas Possam Mais pessoas Possam assistir Beleza? Fui! Um ótimo final de semana Para todos vocês! Tchau! 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 Tchau!